Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagabundo Vagabundo Vai Custom Miner Z Tadadá Eu tinha que ser eu falar Vagabundo Vai pronto Vai me deixar no vaca aqui É porque Não combina Não ficou no ritmo Não ficou no ritmo Isso aí é muito grande o nome do jogo Assim ó Tô querendo os ritmos Tô querendo os ritmos Tô querendo dizer assim ó Custom Miner Tadadá É muito escuro Sim não tô enxergando nada Onde você foi? Eu tô esperando você ligar a luz Tô olhando aqui pra baixo Ai meu Deus Eu não consigo Colocar a parte no chaco Isso Aí pronto É quase uma bíblia o nome do jogo velho Custom Miner Z Da Silva Sal Tadadá 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 Ai meu Deus Ok Tamo subindo Tamo subindo Pro alto e avante Total arm Vamos embora Vamos embora Já deu like Já dá o like aí Dá o like aí Quem ainda me deu joinha Deixa aí Rapidinho né Cres Deixa aí o like rapidinho Enquanto a gente tá cavando aqui E daqui a pouco deve tá o dragão aí fora Sim Ah não velho Coloca mais tocha aí Ah é Ah pensei que já era lá de fora Porque ficou claro Só tem um problema Só tem umas três tochas Então espero que Comece a cavar aí mais pra cima Eu tenho dez Tinha O que? Acho que a gente já passou da Não? Não calma aí A gente tá cavando pra cima velho Tenho certeza? Eu tô começando a te duvidar disso Eu também Barulhês É tu que tá cavando aí Não fez um barulho Opa Aqui chegou a areia Aê E eu tenho bicho lá de fora Eu acho hein Tá estando o barulho do bicho? Esperar que esteja de dia né Vai Go 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 Total Ranger Né 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 Aí Cadê Vai moleque Corre pra algum lugar Vamos pro rumo da setinha verde Sim Que é onde a gente tá indo Ok A hora que a gente sair desse bioma de deserto aqui Vamos fazer uma Nossa base Porque o pessoal falou que é pra gente ficar aqui pro O que que é isso aqui? Verde? Corre, corre Continua correndo O dragão tá vindo já Como sim dragão? Não tô vendo dragão nenhum Eu tô ouvindo já O dragão vindo já Então tá O pessoal falou Tem certeza que é pra cá? Sim Deixa eu ver Ai Cris O bicho corre mais que a gente Que isso? Eu morri Eu morri Corre Cris Não fica Não fica morto não Meu Deus Zéu Deixa eu ver O bicho pula velho Olha isso É Matrix cara Cadê? Ok já Ai caraca Teleportei pra você Corre Cris Corre Deixa eu pegar minha cara Oh eu sou do bem Eu sou do bem Eu sou do bem Mas os caras que não estão atrás de mim Não são Olha aí Esse bicho azul velho É um boss isso aqui Sei lá O dragão tá vindo Cadê? Olha eu falei pra tu Que o dragão tava vindo? É Cris Eu não sei se Ok já Olha esse primeiro buraco aqui Vai ter que ser aqui mesmo Já era GG Porque tem um bicho monstro Ai meu Deus Morri Ixi Teleporta pra mim Esque Ai eu tenho Morri também Meu Deus do céu Ah Mentira Agora Cris A gente tá com problema Ah Ah Maguei Maguei também Vamos pro rumo vermelho agora Pô Perdi tudo Velho Deixa eu ver Tô triste Eu também Perdi todas as minhas pedras E tudo que eu tinha Ai Cris O que foi já Pronto Achei que era um bicho já aqui Bicho que atira Sim bicho que atira Foi pronto Ah Eu acho que é o seguinte cara Não vai dar pra gente Por cima viu Não tem como A gente vai ter que ir por baixo Cavando Aí faz uma clarabóia assim Sabe Uma clarabóia Sim Vamos cavar já Que detalhe Daqui a pouco tá vindo os bichos Sim eu tô cavando aqui Pegar ferro Perdi meu ferro Tudo Pra que Mó trabalho cara Foi só botar a cabecinha Ai não dá pra ir Por que que tu quis ir Pro rumo dos dois mil lá O pessoal falou lá que era bom Mas o povo é troco Mentira O pessoal é mentiroso safado Os vagabundos O povo falou que a gente Vinha conseguindo três mil Que era pra gente ficar no mil e quinhentos mil mesmo Porque Lá ia ser 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 bom também Não Ai já tava vindo bicho aqui Eu não tenho Ai meu Deus do céu Tô pegando pedra aqui Onde é que tu tá já Aqui do seu lado Olha aqui os bichos aí O bicho é de boa Matar de qualquer jeito Headshot Headshot Acabou a minha munição Morreu Porque todas as minhas munições Tavam no baú É sério mesmo velho Vão cavar Vão cavar Não tem alternativa É casa Túnel Casa Túnel Não dá pra correr por cima Se a gente quiser chegar lá Aos 10 mil Ai que isso Nossa Sim tá escurecendo velho Começa a cavar já Vem aqui ó Aqui tem um buraco Ai meu Deus Olha aí Olha aí Ai que isso Que isso Cris É muito É muito É muito É muito Morri Você matou? Não Eu vou morrer Morri de novo Até a do zero A gente tá morrendo Sim como é que eu vou cavar Que cheio de bicho Vai morrer sozinho Tchau Fui Vai cava aí que eu tô protegendo Tá vindo um bicho lá em cima Vagabundo E eu falando Vamos Vem Ai que isso Ou você vem agora Ou você vai ficar aí Vai Vou fechar o buraco Fecha Hã? Pode fechar Você tá aqui já? Sim Ué Que isso Não enxergando não Aprendeu né Vai pronto Fecha 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 Aprendeu né Fecha Fecha Rápido Não quer fechar Ai meu Deus Por que não quer fechar? Porque não tá certo E essa tocha maldita aqui dentro? Calma aí Vou colocar a tocha aqui embaixo então Não tô conseguindo colocar a tocha aqui embaixo Pronto Consegui Ué Droga Vai tirei a tocha Agora coloca Agora foi Isso Nice Ufa Beleza Então a gente vai Continuar Pode ser pro mesmo rumo É o verde Pode ser pra ir Pra nenhum lado também Sabe o que eu tô achando Que é aquele negócio Que a gente foi lá Que a gente morreu? Hum Acho que lá era um ninho de alienígena Por isso tava tanto bicho daquele jeito Não A gente tava no meio do deserto Ah Aquele lugar lá Tinha pedra Você viu né? Sim Eu não vi o que era direito Porque eu morria antes Mas eu acho que era coisa Deixa eu ver Pô velho A gente precisa de qualquer maneira Pra dizer Chegar lá Qual que é o máximo? 10 mil? Sei lá velho Eu vi gente falando de 20 mil lá 60 mil Sim Ah só por debaixo Não vai ter como Vocês vão metrô Metrô Sim Opa Ok gente Você conseguiu sair lá de fora Sim é lá de fora mesmo Fecha Fecha rápido Fecha rápido Fecha rápido E você se ataca de pedra Não tô sem pedra Como? Sem pedra? Eu tenho que abrir Tá bom gente Deixa eu cavar Porque eu já vi que você quer levar a gente pra morte Sim é o meu objetivo Deixa eu tirar aqui Eu vou fazer dois turnos separados Um para a vida e outro para a morte Beleza Se você faz o da morte eu faço o da vida Não Eu faço o da vida Não Eu não tenho nem munição mais Hum Falando em munição Deixa eu ver aqui Criar Vamos fazer aqui barra de ferro Vamos descer mais aqui A munição Deixa eu ver Vai fazer uma tocha Tocha Sim mas não tem nem madeira Pra fazer tocha Você também não tem né Ok Acabei de descobrir que eu tô num buraco escuro Deixa eu ver aqui Revestimento de mata Ai meu Deus Hum a gente vai precisar do bronze Se achar bronze aí você pega Ai toda hora que eu vou fechar esse treco Eu dou um tiro Very good Very good Ok e agora Não tem tocha Como é que a gente vai cavar? Pronto Coloquei tocha aqui Você tinha tocha aí? Tenho nove Acabou um monte Pra fazer mais Tá então vamos cavando O que que é isso aqui? Sei lá É carvão isso aí Vamos descer né Até que nível que dá pra descer? Também não sei não Eu acho que quanto mais pra baixo Pior é também Enquanto você vai Não mas é isolado Não é que ele Ó põe uma tocha aqui no túnel Eu quebrei minha tocha Pronto Enquanto você vai fazendo aí Eu vou fazendo uma escadinha Pra gente subir Caso precise viu Ah meu Deus Toda hora eu tô quebrando Essa mesma tocha aqui É uma tocha Vagabundo É que eu tô batendo aqui Tá quebrando ela Mesmo ela tá atrás de mim Vai entender essa tocha Sim eu preciso de tocha aqui Eu não tô cavando Vagabundo Não não A escadinha você faz depois Põe a tocha aqui Nossa que buracão é esse Você achou um buraco ali Diferente Você viu Ah eu não tô vendo nada Você não tá me dando tocha Olha aqui O que? Aqui ó Não não A gente vai aqui ó Sei daqui que é isso aqui Opa Cobre Não Eu vou pegar cobre Quero cobre Porque cobre vai fazer bala E bala é bom Se eu vai cavando Eu vou pegando os cobre Eu prefiro a picareta cara Sem picareta não dá pra pegar cobre Sem cobre não dá pra fazer picareta Sei lá Que eu tô tirando bem demais Ok 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 Eu preciso de uma tocha Então vai tocha Nossa eu não tenho os números ali nessa hotbar Opa o que que é isso aí Cris Ok chegamos numa caverna E por que já tem tocha ali? Porque provavelmente é uma caverna nossa Boa Porque eu sou fantasticamente Black boss cavador Vem aqui me ajudar Já tem bicho aí meu Deus Claro velho Ai meu Deus do céu Os bichos estão aqui A gente saiu daqui Eles ficaram Opa Aqui Morreu Os bichos aqui eu gosto desses amiguinhos Ok O caminho tem que continuar para lá Deixa eu ver Ok Ah Cris Outro bicho Outro bicho Outro bicho Desencosta Morreu Ok Para lá Deixa eu fazer um negócio aqui Que eu devia ter feito há muito tempo Cava Cava o buraquinho Outro bicho Outro bicho Outro bicho Vou morrer Ok Caramba Já tem um caminho Caso morra Sabe já tem um túnel Não eu quero saber Será que tem como fazer armadura nesse treco velho? Hum Porque tá complicado a situação aqui velho Toda hora uma pancada que você toma do bicho Já vai metade da vida embora Opa Ok Pode fechar o túnel aí já Tá Beleza fechar Você pode fechar o túnel aí Túnel Vamos fechar Opa Tem uma madeira Por isso você pode roubar aquelas tochas se você quiser Hum Vou fazer isso hein Então vem cá Peguei uma Peguei outra Tá bom Vou pegar Vou pegar mais não Que eu tô com medo Cris Pronto Coloca Tocha 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 Pronto Opa O que? Sei lá velho Eu olhei pra trás daquela pedra piscando ali Falei pronto É um bicho Pisca Pisca Ó faz aí Ah não tem pau né Eu tenho um pauzinho Mas não precisa dar pra fazer estica esse treco não Vamos ver Ó dá Quantos? Um só? Deu pra fazer quatro estica Ah então tá Quatro picareta É Porque pra nós cavar lá Cavamos tudo isso aqui Só cheguei até o 90 Picareta E Que tal uma tocha aqui na frente Picareta Eu vi a chave picareta ali Mas por que não dava pra fazer ela Ah não precisa de mais ferro pra fazer picareta Ah lá De novo Vou fechar esse negócio De um tiro Ok Não tem picareta de cobre? Deixa eu ver Acho que tem picareta de cobre Acorda aí Cobre Achei o cobre aqui pra fazer Vamos fazer o cobre Isso Você tem carvão aí? Deixa eu ver Se tiver ó Tenho seis Então Manda ele aí pra mim Coloquei aí no chão Pegou? Sim peguei Agora Deixa eu ver Agora vai dar pra fazer mais Vamos lá Mais 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 Devia ter um sistema de busca Se inscrevesse Cresce Você sumiu Por favor Põe uma tocha de onde eu caí Rápido Calma aí Cadu me Se eu achar o chão Rápido Na parede aí Senhor Onde você tá Vai Põe aí Isso Obrigado Isso Bom lugar Você achou Caí num outro Um outro Outro túnel Desce aqui Calma aí Vou pegar as tochas aqui Vou voltar aí Já Peguei tocha Desce logo Por favor Rápido Rápido Vagabundo Você já tá aqui Você já tá aqui Você nem avisa Sim Opa Tá aberto ali Sim Então vem Vem Continua O que que é isso aí Cresce tá aberto Não sei cara Eu não sei É um lugar aberto assim Opa É um dragão É um dragão Eu sei Eu tô vendo ele Eu tô vendo Cava rápido Cava que ele tá mandando bomba Eu acho Vai fechando Vai fechando atrás de mim Ai meu Deus Deixa eu colocar uma tocha aqui Vai vai Meu Deus Fechou Esse dragão Sim Sim fechei Aê Entendeu Nós vamos chegar lá No 20 mil assim Sim a gente já tá no 129 Tá bom Tá perto quase Sim Vai enquanto vai cavando aí A hora de precisar de tocha Você me avisa Vou fazer mais Pode também Acumular também Milhões de packs Pra fazer Opa o que que é isso Cris É o bicho jogando Os bagulhos lá Quebrou alguma coisa Aqui em cima de mim Colocar mais tocha O dragão entrou aqui dentro Como? Esse sou eu Não sou dragão não Você tá me trolando Cris Tem muito cobre aqui em volta Você precisa ir pegando Vou pegar tudo Essa picareta aqui Só que a tocha vai acabar A gente tinha que sair lá A gente tinha que ir lá fora Pra poder pegar madeira Sim Até hoje a gente não pegou Madeira nenhuma Só pegou dos bichos Que caiu Eu não vejo paz Pra pegar as árvores lá de fora Olha lá O dragão lá de fora Como é que você sabe Que a gente tá aqui? É... Tem um radar? GPS? É GPS humano Faz sentido Como que eu pensei pra esse lado? Olha Eu tô pegando Cobre aqui Acabei achando outra cabra Seguinte gente Vai ter que economizar Você vai ter que ir voltando E pegar Eu tô fazendo isso já Pegando as tochas No outro Tô lá Porque você acha que eu tava lá atrás Tô pegando as tochas tudo Opa Ficou muito escuro O que que foi? Dragão Tô falando Ele é do demônio Opa Ferra aí